Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, hoje estou tão só Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, hoje estou tão só Meu ex-amor, tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor